Pinhoc Languages, www.pinhoc.com A cabeça Unarias O cabelo A boca A oralha O olho A mão O pé O coração O cérebro O pescoço As nádogas O ombro O joelho A perna O braço A barriga As costas O dente A língua O lábio O dedo O dedo O dedo do pé O estômago O estômago O pulmão O fígado O fígado O fígado O fígado